Música Do apoio logístico aqui e tal, e a falta desse apoio que está levando as pessoas que ocupam aqui a fazer o papel que caberia a prefeitura fazer. E aí, por todas as questões que envolvem esse espaço, a gente chegou a esse ponto da lavação, de trazer as pessoas para que elas possam se apropriar desse espaço, cada uma com a sua participação, com a sua vassoura. Música De como ocupar esse espaço, de como cuidar desse espaço, de como cuidar e pensar nas pessoas que estão vivendo nesse espaço. Música Música